Eu tava no metrô e tava indo pra faculdade, um desses dias lotou, como sempre, e aí eu tava de shorts. O cara entrou assim e parou atrás de mim, eu senti tipo a mão meio subindo assim e tipo entrando nos meus shorts. E aí tipo ele ficou com a mão e ele realmente não sopa a sua mão, sabe, ele veio assim com a mão ali parada na roupinha da bunda. O pior de tudo é o terror que você passa, não é nem o físico, eu fiquei imaginando assim, ah, esse cara, mano, não é nem que abrir a porta, vai me arrastar pra fora, vai me levar pra algum lugar, ele vai me ameaçar, você fica imaginando as coisas, isso é o terror que causa em você, sabe.